Hoje nós vamos resolver problemas de ferrugem. Ah, vou trazer você aqui mais pra perto. Quem assistiu a live da mala aqui de como limpar e conservar a mala, levanta a mão, mas no meio daquele ao vivo que eu fiz da mala, eu chequei e saquei que aqui, ó, apareceu um canto enferrujado, deixa eu ver aqui pra você ver. Na minha malinha, no meu malão, e eu quero te mostrar como é que a gente trata cantos com ferrugem. Pode ser na mala, pode ser em todos os lugares, ó, pra você fazer isso você vai precisar palha de aço, não precisa ser um pedaço grande, até já cortei aqui um pedaço menorzinho, e uma base de unha, tá? Qualquer uma que você tiver na sua casa. Eu fui lá pedir ajuda pra Bia, a gente sabe que é muito rápido pra fazer, e eu vou te mostrar. Pode ser um lado que tá mais enferrujado, deixa eu pôr aqui, pra você conseguir ver. Pode ser uma parte mais enferrujada assim, ou pode ser uma parte pequena. Eu vou mostrando os dois, porque a gente tem os dois casos aqui, tá? Deixa eu virar bem, colocar você aqui perto, pra te mostrar, ó. Tá enferrujado aqui, a gente vai pegar o bombril. O bombril. Não posso falar, não tá me aproximando, a palha de aço. E eu vou tirar toda a ferrugem superficial que tá aqui, eu vou raspar essa ferrugem desse pedaço que tava exposto aqui, desse metal que ficou exposto e que, olha que chique, que oxidou, a gente fala oxidou quando quer ficar chique, senão a gente fala em ferrujão mesmo, ó. Lembra como tava antes, ó, toda com a ferrugem corroendo? Então, bora lá. Pra dar uma ajuda, já tá aqui com o aspirador, eu vou tirar. Os fiatos da palha de aço. Tudo mais que sobrou aí. E a área aqui, que estava oxidada, agora tá livre pra gente fazer o tratamento com a base de unha. O que eu vou fazer, simplesmente? Eu vou pegar um pouco de base de unha, aqui, ó, base transparente, e vou passar aqui, ó, nesse metal que tava enferrujado, que a gente tirou a ferrugem e vou deixar secar. Mesma coisa pra partes pequenas. Vamos virar a mala aqui pra você conseguir ver, ó. Botãozinho, também tá oxidado, ó. Passa a palha de aço. Pode passar em todos, tá? Esses pedaços cromados que você vê a ferrugem. A palha de aço retira a camada de ferrugem. E... E tira também, às vezes, aquela... Ai, tá mais sujo, tá mais antigo. Ó, passo aqui a palha de aço, tiro. Como vocês mesmos me falam, vamos tirar as limalhas. Não sobrar nada. Tirei. E agora, eu vedo aqui com a nossa base de unha. Passo uma camada de base de unha que ajuda a proteger a área do metal exposta. Essa dica da base de unha, ela é super legal pra aqueles itens de metal que, às vezes, a gente tem que deixar em área molhada. Então, em pia de banheiro, em pia da cozinha. Às vezes, tem alguma coisa de metal que começa a enferrujar. Você passa a base de unha no metal e você não fica com a ferrugem. Ó. Fica livre da ferrugem. Eu passei aqui nesses botõezinhos também, então vamos... É que assim, a hora que a gente começa, né, a alegria toma conta, a gente já acelera, acelera a Ayrton e deixa tudo funcionando. Isso aqui, agora é só esperar secar, tá? Espera secar e tá com a mala, com as ferragens todas prontas. Inclusive, essa aqui que eu vou ter que arrumar. Veja bem, saiu. Aqui. A alça da mala. Esse cheque é importante. Eu ia falar isso tudo, tá? Foi engraçado que saiu na minha mão. Mas toda essa checagem, no caso de mala e tudo mais, a gente faz... O ideal é fazer pelo menos uma semana antes de montar a mala e de viajar. A limpeza dá pra fazer no máximo, no máximo, até um dia antes pra deixar arejar, sair todo aquele cheiro ruim, às vezes aquele cheiro de guardado de dentro da mala pra não transferir o cheiro pras roupas. Dá pra colocar um sachêzinho dentro. Tem muita gente que também viaja, quem vai pra fora do Brasil tem aquelas toalhinhas, né, de colocar na máquina de secar roupa que faz com que também não fique o cheiro ruim na mala. Então, são esses pequenos cuidados que a gente faz um pouquinho antes de usar a mala. Inclusive, esses aqui também da ferrugem pra conservar porque são itens, né, gente, itens caros que a gente tem que realmente manter e usar muito bem. Então, essa aqui foi a nossa live de hoje, esse foi o nosso encontro ao vivo de hoje. Olha lá, hoje eu fiz na hora e a gente se vê num próximo encontro ao vivo. Até a próxima!